Hello, nível 2! How are you today? Eu espero que vocês estejam fine. Vamos cantar a nossa nova Hello Song? Yes, let's go! Hello, class! Hello, class! How are you? How are you? We're so glad to have you. We're so glad to have you here at school. Here at school. Very good! Very good! Nível 2, today, nós vamos continuar aprendendo os family members, os membros da nossa family, ok? Então, nós vamos começar no book journey, ok? Aqui na page 24. Na page 24, vocês têm aqui a imagem de uma family, de uma família. Yes? Very good! Quem será que é essa moça aqui que tá de purple? Quem será que ela é? Ah, very good! Ela é a grandma, ela é a vovó. Yes! Very good! Quem será que é esse moço aqui? É o dad! Very good! Esse aqui é o dad. E esse aqui? Quem é? A mom! Very good! Muito bem! Esse aqui, quem será que é? O grandpa! É o vovô! Yes! Aqui nós temos um boy. Esse boy, ele é o brother ou é a sister? O brother! Very good! E aqui nós temos uma girl no colo do vovô. Ela é a brother ou a sister? A sister! Very good! Muito bem! Aqui embaixo nós temos os nomes dos membros da family, ok? Vamos repetir com a teacher? Mom! Very good! Dad! Very good! Brother! Very good! Sister! Very good! Grandma! Very good! Grandpa! Very good! Então agora, o que será que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o pêncil de escrever, ok? E vocês vão ligar o nome com a pessoa da family, ok? Então, por exemplo, a grandma. A grandma está aqui desse lado. O nome dela está aqui no finalzinho. Então vocês vão pegar o pêncil e vão ligar grandma até ela. Ok? Very good! Muito bem! Agora, nível 2. Conta uma coisa para a teacher. A sua family, ela é big ou ela é small? Tem muita gente na sua family ou tem pouquinha gente na sua family? A minha family é small, porque só tem eu, a minha mom e o meu dad. A teacher não tem nenhum brother nem uma sister, então a minha family é small. E a sua family, ela é big ou ela é small? Conta para a teacher. Very good! Muito bem! Muito bem! Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, que vocês se divirtam bastante fazendo a atividade do book, ok? A teacher vê vocês na próxima aulinha. Kisses! Bye bye! Bye bye!